Duelo de cães, Dogo Argentino, Bull Terrier, não dá, Rottweiler, não dá, Dog de Bordeaux, bom, esse tecnicamente é o maior Bulldog que existe, está entre os cães mais poderosos da França, esse cão é muito musculoso, por isso pode superá-lo em tamanho e força bruta, mas para por aí, o Dogo Argentino tem a mordedura perfeita, então morde mais forte e também tem mais presa, estamina e agilidade, enquanto o Dog de Bordeaux é o cão de guarda, defesa e dissuasão, mas sem agressividade, então o Dogo Argentino surra o Dogo de Bordeaux aqui, Pastor Alemão, não dá, Boiadeiro de Berna, não tem a mesma presa que um Dogo Argentino e nem seleção de luta, então o Dogo Argentino aqui, Husky Siberiano, não dá, Pitbull, não dá, Doberman, não dá, bom, aqui ninguém parou moroço, nessa lista aqui, os cães com maiores probabilidades são Bull Mastiff, American Pitbull Terrier e Rottweiler.